Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Terry Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai dar uma olhadinha nos brinquedos de antigamente, que hoje são caros e também raríssimos de se encontrar. Ficou curioso? Então, bora comigo! E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, porque só assim eu consigo trazer nostalgia pra você todas as semanas. E já aproveita e deixa aquele like feupudo, porque só assim você fortalece o canal cada vez mais. Todo mundo que acompanha o canal sabe que tudo aqui é movido por nostalgia, que quase toda a minha coleção é dos anos 80. Tudo porque eu acho que aquela década criou e produziu coisas que hoje fazem parte do imaginário popular. E foram milhares de filmes e desenhos que renderam outra centena de produtos e brinquedos, que moldaram a minha e a infância de vocês. E tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, toda criança se acostumou a assistir seu filme preferido ou desenho preferido e ao chegar na loja, estava lá o bonequinho do seu herói ou heroína preferido esperando por você. Tá certo que muitas vezes ele ficava esperando a gente bastante tempo, né? Já que, na grande maioria das vezes, ou a gente ganhava brinquedo no aniversário, com muita sorte no dia das crianças e quase sempre no Natal. O caso é que é inegável que os anos 80 foram o boom do universo nerd e também do consumismo. As empresas praticamente se estapeavam tentando criar uma franquia mais inovadora que a outra, que gerasse brinquedos que venderiam como água, virando um sucesso absoluto do dia pra noite. E é claro que muitas fracassaram no caminho e seus brinquedos acumularam poeira e teia de aranha nas prateleiras. E é até engraçado a gente saber que a maioria desses brinquedos caros e raros hoje em dia são frutos de algum final de franquia ou mesmo de alguma franquia que não foi bem sucedida. E é claro que muitos brinquedos também são raros pela fragilidade do produto com que foi fabricado e muitos são raros e caros justamente por terem sido um sucesso avassalador. E é claro que além de brinquedos dos anos 80, eu vou mostrar no programa pra vocês brinquedos de outras épocas, porque eles foram muito importantes pra construção da indústria e hoje são alvo de nostalgia por colecionadores do mundo todo. Beleza, então vamos lá, vamos começar falando a respeito de Hot Wheels. Os carrinhos de ferro que são pequenos no tamanho, mas grandiosos na importância pro colecionismo do mundo todo. E isso é claro, fica evidenciado pelo valor de algum deles. Por exemplo, a Hot Wheels lá nos anos 60, inspirada pelo sucesso do grupo Beat Boys, criou em 1969 a Kombi Beach Bomb Pink. Só que o detalhe é o seguinte, só foram fabricados dois desse modelo, sendo que um deles era o protótipo e o outro era pra exposição. E só pra vocês terem uma ideia, naquela época cada carrinho da Hot Toys era vendido por uma média de 60 centavos de dólar. Só que o tempo passou e recentemente uma dessas combizinhas foi mostrada no programa Trato Feito e foi avaliada em 100 mil dólares por um especialista. E o pessoal do Trato Feito ofereceu pro dono do brinquedo 70 mil dólares. Mas adivinha, o cara não aceitou. E aí, quem diria que um brinquedo tão pequenininho valeria aproximadamente 400 mil reais? Tá de brincadeira? E outro brinquedo dos anos 60 que hoje em dia vale muita grana é o... G.I. Joe Marine Paratrooper. O protótipo original dos G.I. Joe's ou Falcon, como a linha ficou conhecida aqui no Brasil. E ele foi criado em 1963 pelo próprio Don Levine, considerado o pai do herói de brinquedo, sendo praticamente a primeira action figure como a gente conhece hoje em dia. E esse brinquedo, que eu particularmente acho a cara do ator Sean Connery, foi avaliado em 200 mil dólares, sendo considerada a action figure mais cara de todos os tempos. Já aqui no Brasil, os Falcons, que são os primos, digamos assim, dos G.I. Joe norte-americanos, tem como representantes mais caros os Falcons futuristas, com capacete vermelho e com capacete branco, lançados pela estrela em 1982 e que podem chegar a um valor aproximado de 7 mil reais com a caixa original e mais ou menos 2.500 reais sem a caixa. E outro Falcon que também é bem cobiçado pelos colecionadores é o Falcon Roboy, que pode chegar a aproximadamente 3.500 reais facinho facinho. Isso se ele estiver junto com a caixa dele. Não, e tem gente que reclamou de pagar 200 reais no Torak no relançamento dele. Vai entender, né? E já que a gente está falando da estrela, o cobra de aço, inimigo dos Joes brasileiros, é talvez um dos mais raros e cobiçados por colecionadores do Brasil e também no mundo. Talvez por ser um item exclusivo, criado a partir de partes do cobra invasor, que era o Snake Eyes, e do raio laser, que lá nos Estados Unidos era o Flash. E hoje em dia um cobra de aço lacrado deve estar valendo mais ou menos uns 9 mil reais. Isso porque um tempo atrás um colecionador achou uma caixa com vários deles lacrados perdidos numa loja de São Paulo. Aí o valor baixou um pouquinho, porque eu já cheguei a ver cobra de aço lacrado sendo vendido a 15 mil reais. Agora, se você quiser um cobra de aço fora da cartela, mas bem conservado, você vai pagar aí uma média de 400 reais. E dizer que eu joguei um fora quando eu era pequeno, né? Quem mais aí fez isso? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E os colecionadores do mundo todo também dão bastante valor para os Joes feitos na Argentina, ou comandos heróicos como eles ficaram conhecidos por lá. E a Argentina ainda criou 7 personagens inéditos que ficaram conhecidos como Arge Seven, e hoje em dia são bem raros. Um cobra mortal, por exemplo, pode ser vendido junto com a sua arma por aproximadamente 4 mil dólares. Isso é óbvio se alguém encontrar um para vender. Já os outros Arge Seven valem uma média de 1.500 dólares quando são encontrados. Diz aí, nada mal para uma coleção que tem uma qualidade bem baixa se comparado com os comandos em ação do Brasil e com os DIY lá dos Estados Unidos. E por falar nos americanos, um item bem raro por lá é o Quartel General e Centro de Mísseis dos Cobras, que vinha com o primeiro Comandante Cobra, que também era chamado de Comandante Mickey Mouse. Tudo porque ele tinha uma pintura no peito que lembrava as orelhas do ratinho da Disney. E além do Comandante Cobra, esse Quartel General também vinha com dois soldados genéricos. E o problema é que a base era feita quase toda de papelão e hoje custa aproximadamente 16 mil dólares. E é claro que ela tem esse valor porque ela é um item extremamente raro de se encontrar em condições perfeitas hoje em dia. Talvez por isso a grande maioria dos colecionadores considere ela o santo grau dos DIYs. Mas voltando para o Brasil, vocês acham que a estrela foi a única a criar raridades por aqui? É claro que não, né? A Glaslit, por exemplo, aproveitou o sucesso dos Dinossauce por aqui e a falência do desenho lá nos Estados Unidos e comprou os moldes que tinham sido feitos pela Galoob para lançar brinquedos em 1987 por lá, mas que acabaram nunca aparecendo. E dos oito moldes originais, a Glaslit utilizou cinco e lançou os brinquedos dos dinossauros alienígenas em 1988 por aqui. E pronto, a gente tem outra linha de brinquedos que é bem difícil de ser encontrada aqui no Brasil e que é disputada a tapa pelos americanos. Por exemplo, se você encontrar um Dinossaucer para vender hoje em dia no mercado livre, sem caixa, sem arma, sem nada, por R$800, pode pegar porque está barato. Já nos Estados Unidos, eles são vendidos por mais de R$700 no eBay. E eu lembro que o ano passado eu vi um para vender no leilão no eBay e ele estava com caixa e tudo, zeradinho, fechadinho na caixa da Glaslit. Os caras botaram ele para vender por R$4.000 e, adivinha, vendeu por R$4.000 e meio. É pouco dinheiro ou não é? Olha, se você tiver um Dinossaucer por aí, está com a chave de um carro na mão e talvez não saiba. E a Glaslit também é responsável por um dos brinquedos mais raros e cobiçados, não só dos anos 80, mas de todos os tempos. O alienígena Vlix, um vilão do desenho Droids, que foi lançado em 1985 e era estrelado pelos robozinhos C-3PO e R2-D2, que eram dois dos principais personagens da saga Star Wars. E a Kenner, que era responsável pelos brinquedos do desenho e inclusive já se preparava para lançar uma segunda leva, levou uma rasteira quando o desenho foi cancelado no décimo terceiro episódio. E aí o que a Kenner fez? Abandonou a linha junto com o final do desenho e deixou alguns moldes inéditos de canto. Aí apareceu a dona Glaslit e resolveu comprar tudo para lançar os brinquedos aqui no Brasil. E de quebra, comprou o molde do boneco Vlix juntos. Aliás, do jeito que a dona Glaslit era, é capaz dela ter levado o molde do vilão gorducho junto de graça no pacote. Acontece que com isso, a Glaslit foi a única no mundo a produzir esse brinquedo e ainda assim fez bem pouquinhos dele. E só para vocês terem uma ideia, tem um lacrado à venda no Ebay. E a galera está pedindo a bagatela de 49 mil dólares, ou seja, quase 200 mil reais no maldito do Vlix. Mas, se você realmente quiser um Vlix na sua coleção e não se importar se ele estiver fora da cartela, é só dar uma procuradinha no Ebay, que às vezes, muito raramente, aparece algum sendo vendido pela bagatela de 4 mil dólares. Aí, dá para completar a coleção, né? Agora eu quero saber uma coisa de vocês, e não adianta dizer que não, se aconteceu, hein? Vocês já tiveram um Vlix desse? Porque eu vou dizer, um brinquedinho bem sem graça, eu acho que eu nunca tive. Mas eu acredito que se eu tivesse, eu teria jogado fora. E vocês, já tiveram Vlix? Deixe aí nos comentários, para a gente sofrer junto. E outra linha que é conhecida por ter vários brinquedos raros, é a linha Motu, do herói R-Man. E muitos são raros por terem sido lançados em waves com pouca produção, e outros pela complexidade de peças que facilmente se perderam pelo tempo. Por exemplo, o gigante Titus, exclusivo da linha Motu italiana, lançado em 1987, vale, com a caixa, mais ou menos 10 mil dólares. Ou seja, 40 mil reais. E isso é claro, se vocês conseguirem encontrar um para comprar. Já o playset Eternia, um dos brinquedos mais gigantes da linha, e olha que quando a gente fala de brinquedo gigante, o He-Man é campeão, hein? Foi lançado em 1986, lá nos Estados Unidos, e hoje custa em média 6 mil dólares. E obviamente, se você quiser o playset da Eternia com caixa, pode desembolsar, além dos 6 mil dólares, pelo menos mais uns 3 mil. Agora, eu fico imaginando, né? Brasileiro sofre para colecionar. Imagina se a gente quiser um playset desse, quanto é que a gente vai pagar de imposto para trazer o playset da Eternia de lá para cá? Pelo menos mais uns 10 mil reais. E como hoje em dia o Aquaman tá na moda, né? Entrou em voga aí depois do filme estrelado pelo Jason Momoa. Que tal essa versão clássica dele, enfrentando ninguém menos que o grande tubarão branco? Pois é, essa pérola foi lançada lá nos Estados Unidos pela Meggo em 1978. E se você quiser pagar de modinha, dizendo que coleciona tudo do personagem, basta desembolsar 8 mil dólares, algo em torno de 32 mil reais, e aí vá ser feliz, meu amigo. É claro que eu tô brincando, né, pessoal? Não precisa ser modinha para colecionar Aquaman. Até porque eu sempre gostei do personagem, muito antes dele se tornar famoso, e ainda mesmo naquela época que pegavam no pé dele no Cartoon Network. Mas uma coisa eu vou falar, eu não compraria esse brinquedo, porque eu vou dizer, com 32 mil reais, eu acho que eu conseguia comprar um tubarão branco de verdade, e ter ele dentro do meu próprio aquário. Bom, meus amigos, o programa tá chegando no fim. Eu sei que ainda tem muito brinquedo raro e muito brinquedo caro por aí, mas os que eu falei pra vocês, já daria pra esvaziar a caixa forte do tio Patinhas. Mesmo assim, se vocês conhecem algum que eu não falei, deixem aqui nos comentários, pra gente ficar sabendo a respeito. E se vocês gostaram do programa, não esqueçam de dar aquele like feupudo, e compartilhar com os amigos. Eu prometo pra vocês que a gente se vê na semana que vem. Por enquanto, fiquem com o meu abraço e valeu!